Olá pessoal, tudo bem? Nesta segunda-feira, 31 de janeiro de 2021, no nosso Papo Técnico, vamos falar sobre a missão da empresa. A nossa missão começa assim, ser a melhor empresa do Rio de Janeiro, na movimentação de cargos. Eu disse ser a melhor e não a maior. Claro que com essa missão sendo cumprida, o crescimento para um dia chegarmos a ser a maior é natural, é consequência. Estamos trabalhando dia após dia e estamos atingindo o nosso objetivo. Continuando com a nossa missão, gerando satisfação de seus clientes. Vejam, esta semana recebemos um feedback de um cliente tradicional nosso com o seguinte teor. Vou ler para vocês. Senhores, boa tarde. Gostaria de agradecer o suporte que a Guindastão nos ofereceu nesta última movimentação com o Guindaste de 100 toneladas. Foi nos ajudado quanto ao ensaio no dia 19 e o suporte nesse dia foi bastante alinhado e profissional. No dia 21, a equipe está de parabéns quanto aos processos ensaiados, as resoluções para os problemas e o envolvimento de todos na operação. Gostaria de deixar o meu muito obrigado, o compromisso com o dever e a excelência do trabalho oferecido dos profissionais ficou evidente. Mais uma vez, o atendimento foi impecável. Solicito também que seja repassado aos profissionais o quanto ficamos satisfeitos com a operação. Como já dissemos em outros papos técnicos anteriormente, a qualidade, a excelência na prestação do serviço não é falcável, é percebida e os clientes estão percebendo. E aí, mais um objetivo da nossa missão, gerar satisfação aos clientes, sendo atingido. Outro ponto da nossa missão é oportunidade de crescimento para os seus colaboradores. Ora, o bem mais precioso da nossa empresa são vocês, nossos colaboradores, que estão comprometidos com a missão da empresa e o seu crescimento pessoal é fruto de absorver o aprendizado e colocar em prática os ensinamentos no dia a dia. Fazer, todo mundo faz, mas fazer com segurança e excelência só os melhores fazem. Ótimo dia, ótima semana com excelência e segurança no atendimento aos serviços. Gui Gastão, movimentando conquistas. Gui Gastão, movimentando conquistas. A CIDADE NO BRASIL